A nova onda da pandemia da Covid-19 tem afetado faixas etárias cada vez menores. Consequentemente, o percentual de pessoas mais jovens hospitalizadas em virtude da infecção pelo novo coronavírus aumentou consideravelmente nos últimos seis meses. Em novembro de 2020, o percentual de pessoas abaixo de 45 anos hospitalizadas em virtude da Covid-19 era, em média, de 18,51%. No último dia 13 de maio de 2021, esse percentual era de 31,25%. Os profissionais da saúde que lidam diariamente com os pacientes com quadros graves da doença fazem um alerta para as pessoas mais jovens, que antes imaginavam que se contraíssem a doença teriam apenas sintomas leves. O enfermeiro essencialista da instituição, que manda em mim, de caso, nós temos observado a questão das internações que aumentavam muito no caso de pacientes mais jovens, que estão chegando a um grau de gravidade bem além do que a gente via logo no início da pandemia, e que era o impacto que eram pacientes mais idosos. Ainda temos pacientes idosos adentrando com o caso de Covid-19, mas a questão dos pacientes mais jovens, que está, sim, teve um aumento significativo. Meu nome é Claudiano, sou enfermeiro da atenção primária e atuo aqui na Unidade de Saúde Rural em Santo Antônio, do Distrito de Santo Antônio, do Meio Açú. Então, a realidade da Unidade Rural, ela não é muito diferente do que é enfrentado pelos colegas da zona urbana. Estamos todos neste trabalho árduo, e numa realidade diferente, que é distanciamento do grande centro, e uma coisa que a gente achava que seria positivo na pandemia, que iria demorar a chegar aqui. E chegou, e chegou com tudo. Então, dentro da minha realidade de Unidade de Saúde, eu posso dizer que nós estamos passando a mesma situação que o centro, a sede no município. Os pacientes, eles vêm tendo um quadro diferente, eles estão agravando com mais facilidade, com mais rapidez. E é triste, porque a gente fica difícil dissociar isso, né? E quando começam a morrer pessoas que a gente conhecia, aí a coisa fica ainda mais difícil. Então, é uma alerta, seguir o que as autoridades de saúde e a ciência pedem, distanciamento social, evitar aglomerações, procurar atendimento médico, nos sinais e sintomas que aparecerem, né? E ficar quieto em casa, né? Nos ajude a cuidar de vocês, porque estamos fazendo o nosso melhor. A vontade de um ano a gente convive diariamente com os pacientes, cuidando diretamente dos pacientes acometidos com o Covid. A nossa rotina é uma rotina persistente, uma rotina pesada, né? De muito trabalho, de muitas atividades, né? Mas, assim, é uma rotina de muita perseverança. Hoje, no cenário atual, nós temos profissionais extremamente cansados, profissionais emocionalmente abalados, mas que ainda assim estão dando o melhor de si para poder fazer o melhor da assistência, para poder estar ajudando a salvar vidas. O perfil dos nossos pacientes tem esse perfil de pacientes mais jovens, o que nós não vimos há um ano atrás, quando iniciou a pandemia. Mas a gente tem percebido uma falta de consideração com a população em geral, né? É uma população que não tem acreditado no vírus, né? Que talvez se pegava, se deu uma forma leve, ou então já teve isso e não foi ter nenhum problema, né? E, na realidade, a gente só tem a real percepção quando acontece com algum familiar da gente ou com algum conhecido muito próximo, né? Que nós conseguimos vivenciar toda essa situação. Nós fazemos um apelo a toda a população, né? Para poder estar mais conscientes, que nós se precaverem, fazer as medidas de segurança necessárias, né? O uso de mato, a higienização das mãos, o distanciamento social, são protocolos simples, mas que conseguem salvar vidas. Isso reforça a necessidade de manter as medidas preventivas contra a Covid-19. Distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. O seu cuidado hoje salva vidas amanhã.